Pensou em fritar ou grelhar um alimento sem usar nenhum tipo de gordura? Então você precisa conhecer o papel Assa Light da Vida Embalagens. Sabe aquele bife com queijo que suja toda a frigideira? Então é aí que entra o Assa Light. Ele mostra muitas versões que você pode fazer, inclusive essa. Olha que legal. Eu coloco direto aqui na frigideira e ela está quente já. Aí eu posso aumentar aqui e deixar ele desse jeito. Então faço um aqui, posso fazer o outro aqui do lado. Olha que bacana. Então esse daqui eu cortei do tamanho da minha frigideira. Você pode fazer aí na sua casa cortando do tamanho da sua. Aí você pode temperar aqui direto um pouquinho de sal. E é legal, até você que tem aquela frigideira mais ou menos, que gruda tudo, com esse papel aqui não vai grudar nada. Bota sal, bota pimenta, é muito legal. Você prepara seu bife após retirar o Assa Light da frigideira. E ele vai estar limpinho, a sua frigideira vai estar nova. Enfim, para você usar novamente. Você vai ver que o papel pode até escurecer, é normal. Porque está ligado aqui, está com calor, vai ficar um pouquinho escuro. Mas é normal. É 100% saudável, prático. Não há necessidade de usar óleo na frigideira, por exemplo. Resiste a altas temperaturas. Você pode usar em frigideiras, naquele grill para fazer sanduíche, que é muito legal, que você faz uma sujeirada, eu sei, aí na sua casa. Nas assadeiras, no forno também e até no micro-ondas. Não é papel manteiga convencional. É um papel impermeável, premium, que só a vida tem esse produto. Então aqui, você vai vendo que ele vai soltando aqui, líquido. Está vendo aí do lado? Posso até tampar para ir um pouquinho mais rápido aqui. Posso tampar assim e deixar ele ali. Está vendo a fumacinha saindo ali dentro? Está vendo? Tudo embaçado. Prepare seus alimentos sem sujeira e sem gordura. Para quem faz dieta, é espetacular. 100% saudável, com assa light da vida. Além do papel assa light, a vida tem uma infinidade de produtos. Você está vendo aí na tela. Para o seu dia a dia, acesse o site e veja a linha completa. www.vida.com.br Lembrando que Vida se escreve com W-Y-D-A. Você encontra os produtos Vida nas melhores redes de supermercados em todo o Brasil. Os atacados também. Prepare os alimentos sem sujeira e sem gordura. 100% saudável, com assa light da vida. Ó, aqui você pega. Depois de um tempo, você vira, ó. Olha que bacana, ó. Vira com cuidado, vai soltando aqui, ó. Soltou, virou. Ó, olha a frigideira como está. Limpinha, olha só que beleza, ó. Aí você pode virar. E se você quiser colocar aqui, ó. Você pode colocar um queijinho, inclusive, ó. Que não vai sujar a frigideira do mesmo jeito, ó. Vou colocar um queijo aqui. Vou colocar um queijo aqui. Vocês vão ver que ele vai derreter. E vai ficar muito bacana. Você pode servir com brócolis, como você quiser, ó. Deixa derreter aí pra você ver, ó. Além do papel assa light, a vida tem uma infinidade de produtos pro seu dia a dia. Então acesse o site, veja a linha completa. www.vida.com.br Lembrando que Vida se escreve com W-Y-D-A. Você encontra os produtos Vida nas melhores redes de supermercados e atacados em todo o Brasil. Linha de produtos Vida. Desenvolvida pra facilitar a nossa vida. Vou só mostrar aqui pra vocês. Olha que bacana, ó. Você pode fazer aí na sua casa, ó. Olha que legal. Hum, fácil e gostoso, hein. Tchau, tchau.